Bom, que bom que você chegou. A gente estava realmente te aguardando. E eu só espero que você possa se sentir mais em contato conosco com toda essa abertura de novas participações aqui no canal. Tanto em termos de também participar das nossas reuniões e poder também ajudar, elaborar temas e também, quem sabe, participar também da nossa bancada. Então é tudo isso que hoje você passa realmente a ser um membro do canal do Edineu. Edineu